Oi Springers, tudo bem com vocês? Galera, o tema do vídeo de hoje é Brás. Eu sei que vocês adoram vídeos de compras e achados no Brás, então hoje eu resolvi trazer um vídeo sobre onde encontrar bolsas baratas e bonitas lá no Brás. Esse vídeo vocês já me pedem há algum tempo, então agora eu consegui dar uma olhada lá no Brás, dar uma passeada e ver os lugares que tem bolsas baratas, enfim. Eu vou contar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Então se vocês estão curiosos, vem comigo e roda a vinheta! Tira a mãozinha pra não balançar. Muito bem! Essa minha diretora, viu, é maravilhosa! Bom Springers, eu já vou começar esse vídeo dizendo que eu tentei filmar o máximo que eu pude lá no Brás, porém alguns dos vendedores, donos das lojas, me deram um corte bonito, mas eu tentei gravar com jeitinho. Então galera, nem adianta me processar que eu sou pobre e não vai rolar, eu já tô dando dicas de bolsas baratas aqui, então sintam como um publi isso pra vocês, então não me processem vocês que não me deixaram gravar. Eu vou falar então sobre os lugares que eu achei as melhores bolsas e que achei os melhores preços. Eu vou começar falando de uma loja que eu encontrei na rua Rodrigues dos Santos. Pra quem não sabe, a rua Rodrigues dos Santos é a rua que fica o lado das barracas no Shopping Valtier Premium e também é a rua da entrada do estacionamento do Shopping Valtier Premium. Eu já falei dela aqui, também é uma rua que tem uma loja que eu gosto muito que é a LQ Modas, que ela é de frente pro Shopping Valtier Premium, então tem muita coisa legal, já fica essa dica pra vocês. E eu saí dela e fui pra esquerda, acho que umas duas ou três lojas depois, e eu encontrei uma loja de bolsas super legal, eu perdi o cartãozinho, mas vocês vão sair ali, é na mesma calçada do Shopping Valtier Premium, e foi a primeira loja que eu encontrei, na primeira vez que eu fui. E gente, eu comprei essa bolsa aqui, ó, que é a bolsa que eu uso todos os dias, olha que gracinha, ela é invernizada, ela tem bolsinho aqui, aqui atrás tem divisórias, minhas coisas estão aqui dentro, o real eu uso mesmo, a Melissa tá acompanhando minha gravação e tá rindo. E tem todos os detalhezinhos, ó, ela tem um tamanho bom, tem essa alça, e eu paguei R$45,00 nessa bolsa, porque eu ainda passei no cartão, então tem um acréscimo, mas o valor é R$40,00, e nessa loja tem vários tipos de bolsas, tem vários conjuntinhos de bolsas, com bolsa, carteira, bem legal, e custa uma média de R$65,00 a R$70,00. Mas a segunda, assim, que eu acho que é a principal desse vídeo, que é o que eu vou falar, é o Shopping Valtier Popular. Esse shopping, ele fica de frente pro Shopping Valtier Premium. Então, se você, na entrada, onde você dá de cara com a escada rolante, do outro lado da rua, você já vai dar de cara com o Shopping Valtier Popular, que é o Shopping Valtier, que tem as barracas, é um shopping, não tem tanto conforto quanto tem o Valtier Premium. Esse shopping, ele é mais quente, então você vai, é mais difícil de andar, porque é mais apertadinho, mas lá as coisas são bem baratas, e tem muita coisa legal, principalmente em bolsa. Enquanto eu tô falando, Luciano, só um minutinho. O que foi? Eu queria aparecer um pouquinho aí no vídeo. Você quer aparecer um pouquinho? Peraí que aí no final você aparece, pode ser? Então tá bom. Tem uma loja, que foi a primeira loja que eu fui, que a moça não me deixou filmar, mas é meio que o mesmo tipo de bolsa que tem em todos. É muito difícil ter coisa tão diferente. E aí tem umas bolsas mais classudas, uma coisa mais linha Premium, que fica entre R$60 e R$70, que são essas que vocês vão ver, mas também tem umas que são mais promoção, mais tipo bolsa de dia a dia mesmo, sabe? Bolsa tiracolo, que custa por média de R$25 a R$30. Tem umas que eu gravei lindíssimas, gente, que tendência que elas são quadradinhas e tem uma corrente pendurada. Tem bolsas Inspire, tipo Dior, tem bolsa Inspirada na Gucci, tem bolsa Inspirada na Chutes. Então tem vários modelos muito semelhantes a Itbags que a gente vê por aí e que vale muito a pena, porque essas custam por volta de R$70 a R$80. E vocês sabem, se for no shopping, vocês não vão encontrar bolsas por menos de R$150. Então vale mega a pena. Tem vários modelos legais. E também tem mochila, tem mala de viagem. Mochila também fica por uma média de R$35 a R$40. Também tem carteira, carteira de R$5 a R$15. Tem muita pochete. Então se você está precisando de bolsa, o Shopping Voucher Popular é o shopping ideal para você. Eu tenho certeza que você vai adorar e tem uma variedade gigantesca. Tem uma hora, juro, que você entra num corredor assim, tem tanta bolsa que você não sabe mais nem para onde olhar. Então é muita variedade e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não consegui pegar muito cartão, porque é o que eu falei. As pessoas não deixam filmar. Segundo uma das donas da loja, disse que não podia filmar para comparar o preço, comparar modelo com outras lojas. Porém os modelos são muito parecidos. Então, não sei. Ela só não queria que eu filmasse mesmo. Mas os modelos são meio iguais. Também você vai encontrar lá as bolsinhas de palha, que são super tendência, né? Que foram tendência e ainda continuam por R$30, R$40. Então dá para encontrar bolsas de todos os tipos e tamanhos a preços incríveis. Mas eu tenho que admitir para vocês que a minha favorita, sim. Tipo, a minha loja favorita foi a primeira que eu fui. E as minhas favoritas são as bolsinhas pequenas. Eu acho que elas são mais charmosas e tem uma infinidade de bolsinhas pequenas. E saindo do Valtier, além dele, também tem uma loja na Elisa Wittaker. Nessa loja Elisa Wittaker tem um monte de lojinhas de bolsa. E tem uma que a minha amiga Mandinha, beijo Mandinha, que me indicou, eu ainda não fui lá, mas eu estou doida para ir, porque eu já sigo eles no Instagram, que chama Minimoda Bolsas. E eles têm as melhores bolsas, gente. Só bolsa. Se você quer ir certeira para um lugar que faz bolsas inspiradas em Yves Saint Laurent, Gucci, mas sem etiqueta, porque eu acho isso muito zoado, gente, diga não à pirataria. Porém, se você quer um modelo que seja semelhante, que lembre, mas não idêntico, lá você vai encontrar. E tem muitas bolsas tendências. Tem bolsa colorida, bolsa de lona, bolsa de plástico. Nossa, você vai pirar. Eu vou pedir para o Luciano colocar algumas fotos do Instagram, de alguns modelos que eu gostei, e eu tenho certeza que vocês vão pirar, surtar. Eu não sei se lá é atacado e se de fim de semana vende varejo, porque eu sei que a maioria das lojas de rua, durante a semana é atacado, mas no fim de semana eles abrem para varejo com um acréscimo de 5 a 10 reais. Então, essas foram as minhas dicas de lojas lá no Brás, para vocês comprarem bolsas estilosas, tendências e com preço legal e qualidade legal também. Essa que eu comprei tem uma qualidade muito boa. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A Mel resolveu aparecer aqui, né, Mel? O que você quer falar para eles? Fala para se inscrever no canal da Tia, deixar o like bonitão aí no vídeo. É, deixar o like bonitão aí no vídeo. Como é que faz o like? Muito bem. E não se esqueça de acompanhar também o Spring Team, que está sempre cheio de novidades incríveis para vocês. O link vai aparecer aqui embaixo, né? Mostra o link aqui. Aqui, assim, ó. Ó o link aqui embaixo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tem ajudado vocês nas próximas compras lá no Brás. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E fiquem ligados também na minha lojinha Amar Fashion, para você que é de outro estado, não pode ir para o Brás. Ou até não gosta de ir no Brás. Corre lá na minha lojinha. Eu vou deixar o Instagram aqui, que tem muitas peças incríveis a preços mega acessíveis para vocês. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Manda um beijo para eles. Um beijo. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. E I've been counting days to get away To see you again, see you again Been fighting ways to...